Só porque gosto de falar Ela tem preconceito E agora o que fazer? Saio com a rapaziada Pra ela é defeito E agora o que fazer? Eu já não sei o que faço Para conseguir agradar essa mulher Não fiz de tudo pra ela As noites flores belas Mas ela não quer Tá enganada sobre mim Assim não foi com a minha cara Eu não sou sujeito E assim eu só gosto de falar Tá enganada sobre mim Assim não foi com a minha cara Eu não sou sujeito E assim eu só gosto de falar Só porque gosto de falar Ela tem preconceito E agora o que fazer? Saio com a rapaziada Pra ela é defeito E agora fazer o que? Eu já não sei mais o que faço Para conseguir agradar essa mulher Já fiz de tudo pra ela As noites flores belas Mas ela não quer Tá enganada sobre mim Assim não foi com a minha cara Eu não sou sujeito E assim eu só gosto de falar Tá enganada sobre mim Assim não foi com a minha cara Eu não sou sujeito E assim eu só gosto de falar Mas gosta de farra Ao som do Guilherme Silva Só curtindo o batidão Isso aqui é a nossa tradição Vamos para cima Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac Isso aqui é o Guilherme Silva Segura o Robério Bala o Robério aquele abraço Meu irmão Simbala assim Faz aquela cerveja gelada aí pra nós Tocador quer beber Leve esse show para a sua cidade 994-09-7768 Quem tá na guitarra é nosso amigo Isaías Júnior Mota gravando tudo É show A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Vai, vai, é Guilherme Silva E vem chegando, chegando, chegando Eu te falei, meu irmão Segue Guilherme Silva Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando a cabeça Ai, admite, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro Esse teu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito Volta aqui pro seu neve Esse teu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito Volte aqui pro seu neve A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Chama que tu ainda me ama Chama que é sucesso E vem comigo Ei, para de se enganar Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando a cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro Esse teu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito Volta aqui pro seu neve Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volte aqui pro seu neve A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Chama que é sucesso Ei, falando de amor Ei, para de se enganar Vai, vai Sucesso! Nossos grandes amigos João Bosco e Gabriel Simba na senhora Guilherme Silva A gente já não tá mais juntos Acabou Acabadinho de tudo Mas não é Mas não é Porque eu já te esqueci Eu não sinto saudade da sua cama Quando bebo da vontade Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Dá aquela decidinha, por favor Dá aquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia São vários convidados Pra te dar um recado Ninguém fica parado Vem Carlinhos Prado Deixa comigo Guilherme Silva A gente já não tá mais juntos Acabou Acabadinho de tudo Mas não é Eu já te esqueci Que eu sinto saudade da sua cama Quando bebo da vontade Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Dá aquela decidinha, por favor Dá aquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela subidinha, por favor Dá aquela subidinha, por favor Dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Até amanhecer o dia Dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Valeu Longe de mim Pra que tentar seguir Em outra direção Pra que deletar O seu nome Se não consegue Não vou negar Não vou mentir Pois o amor Pois o amor que sinto Não dá pra fingir Por isso eu te peço Só mais uma chance Vem ficar pra sempre Aqui perto de mim Oh, 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 oh Pra que deletar Pra que deletar Se o seu nome Se não consegue Se não consegue Se não consegue Me tirar Do seu coração Eu sei que ainda sou O amor da sua vida Depois da despedida Sei que você chorou Assim como eu chorei Sofri, ainda sofro E toda vez que eu sou E toda vez que eu ouço Seu nome é amor Não vou negar Não vou mentir Pois o amor que sinto Não dá pra fingir Por isso eu te peço Só mais uma chance Vem ficar pra sempre Aqui perto de mim Isaías na guitarra Nos acordes das paixões Essa noite eu vou sair Para a balada Vou beber e vou zoar Vou gastar com a mulherada Eu tô solteiro Sou cabra Raparigueiro Gosto de gastar dinheiro Meu negócio é farrear Alô, gaço ou traga Mais uma cerveja Bote aqui na minha mesa Que eu vou me embriagar Eu tô de papo Com a catinha de lado Ela me chama de sapato E vamos ver o que vai dar Oh, toma Toma Uma lapada Uma rachada Oh, desce Toma Que eu te dou Uma lapada Você é boa Tu me enche de tesão Você é minha gostosa Eu sou seu gostosão Tô toma Toma Uma lapada Uma rachada Vou desce Toma Que eu te dou Uma lapada Você é boa Tu me enche de tesão Você é minha gostosa Eu sou seu gostosão Hoje a noite eu vou sair para a balada Vou beber e vou zoar Vou gastar com a mulherada Eu tô solteiro Eu sou cabra Raparigueiro Gosto de gastar dinheiro Meu negócio é parregar Alô, garçom Traga mais uma cerveja Bote aqui na minha mesa Que eu vou me embriagar Eu tô de papo Com a catinha de lado Ela me chama de sapato E vamos ver o que vai dar Oh, toma Toma Uma lapada Uma rachada Oh, desce Toma Que eu te dou Uma lapada Você é boa Tu me enche de tesão Você é minha gostosa Eu sou seu gostosão Oh, toma Uma lapada Na rachada Oh, desce Toma Que eu te dou Uma lapada Você é boa Tu me enche de tesão Você é minha gostosa Eu sou seu gostosão Chama no sax, né? Não sai não Carlinhos dos Teclados Nossa Nossa Oh, morena Boa, 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 boa Boa demais Fogosa demais Chamosa demais Você é gostosa, morena Você é gostosa, morena Ai, 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 ai Ai, 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 ai Me deixa louco Retado Retado Tarado No ponto Ai, 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 ai Ainda te pego, morena Ainda te pego, morena Ai, 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 ai Lá no meu quarto Chupa, morena Meu picolézinho Javi morena Meu picolézinho Vem cavongar comigo, comigo Ai, 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 ai Ai, 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 ai A noite inteirinha Ah, morena boa, 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 boa Boa demais, fogosa demais Charmosa demais Você é gostosa, morena Você é gostosa, morena Ai, 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 ai Ai, 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 ai Me deixa louco É tarado, tarado No ponto Ainda te pego, morena Lá no meu quarto Sozinha Sem roupa Te dou um banho de língua Ainda te pego, morena Ainda te pego, morena A noite inteirinha Só na sinfoninha, senhor É dois pra lá É dois pra cá E vamos nós Bora que ele pede, senhor Você quer a nossa tradição, senhor? Faz aquela cerveja gelada aí pra nós Tocador Tocador, quer beber Leve esse show para a sua cidade 994-09-7768 Quem tá na guitarra é nosso amigo Isaías Júnior Mota gravando tudo É show Vai, vai, é guia de Silva E vem chegando, chegando, chegando E vem comigo, vem É guia de Silva E tira o pé, tira o pé, tira o pé E vem assim, ó São três horas da manhã E eu não consigo dormir Essa noite estou aceso Quero ter você aqui Vou levantar e vou sair Achar um bar aberto por aí Eu vou beber Pra esquecer Essa noite estou aqui Sem sono Tô aceso Quero ter você aqui Sem sono Tô aceso Quero ter você aqui Quero ter você aqui Vou levantar e vou sair Vou levantar e vou sair Achar um bar aberto por aí Eu vou beber Eu vou ser aqui E vem chegando, chegando Guilherme, segura o forrão Segura a clave favorita Aquele abraço, irmão É show É show Bora, senhor Bora, comemorar mais um ano solteiro E vem chegando, chegando Tira o pé Você não sabe o quanto eu tô feliz Você não sabe como eu tô de boa Foi um presente que eu sempre quis Agora tô sorrindo à toa Sem ter hora pra voltar Sem dar satisfação No dia 12 de junho Presente não quero não É meu nível de solteiro Vai ter comemoração Quero que vale todo dia Sem ninguém no coração E corte o bolo aí O meu pedaço é o primeiro Estou comemorando mais um ano de solteiro E corte o bolo aí O meu pedaço é o primeiro Estou comemorando mais um ano de solteiro E corte o bolo aí O meu pedaço é o primeiro Estou comemorando mais um ano de solteiro E corte o bolo aí O meu pedaço é o primeiro Estou comemorando mais um ano de solteiro E chama É metaleira, é show É metaleira, é show Você não sabe como eu tô feliz Você não sabe como eu tô de boa Foi um presente que eu sempre quis Foi um presente que eu sempre quis Agora eu tô sorrindo à toa Sempre é hora pra chegar Sem dar satisfação No dia 12 de junho Presente não quero não É meu nível de solteiro Vai ter comemoração Quero que vale todo dia Sem ninguém no coração E corte o bolo aí O meu pedaço é o primeiro Estou comemorando mais um ano de solteiro E corte o bolo aí O meu pedaço é o primeiro Estou comemorando mais um ano de solteiro E corte o bolo aí O meu pedaço é o primeiro Estou comemorando mais um ano de solteiro E corte o bolo aí O meu pedaço é o primeiro Estou comemorando mais um ano de solteiro E vem na onda, senhor O que é isso?